Ações Band Motors, Sonocano, Entendeu de São Paulo, prazer em estar tocando aqui Ação Band Motors, Sonocano, Entendeu de São Paulo, prazer em estar tocando aqui Ação Band Motors, Sonocano, Entendeu de São Paulo, prazer em estar tocando aqui Ação Band Motors, Sonocano, Entendeu de São Paulo, prazer em estar tocando aqui Ação Band Motors, Sonocano, Entendeu de São Paulo, prazer em estar tocando aqui Ação Band Motors, Sonocano, Entendeu de São Paulo, prazer em estar tocando aqui Ação Band Motors, Sonocano, Entendeu de São Paulo, prazer em estar tocando aqui Ação Band Motors, Sonocano, Entendeu de São Paulo, prazer em estar tocando aqui Ação Band Motors, Sonocano, Entendeu de São Paulo, prazer em estar tocando aqui Ação Band Motors, Sonocano, Entendeu de São Paulo, prazer em estar tocando aqui Ação Band Motors, Sonocano, Entendeu de São Paulo, prazer em estar tocando aqui Ação Band Motors, Sonocano, Entendeu de São Paulo, prazer em estar tocando aqui Ação Band Motors, Sonocano, Entendeu de São Paulo, prazer em estar tocando aqui Ação Band Motors, Sonocano, Entendeu de São Paulo, prazer em estar tocando aqui Ação Band Motors, Sonocano, Entendeu de São Paulo, prazer em estar tocando aqui Ação Band Motors, Sonocano, Entendeu de São Paulo, prazer em estar tocando aqui Ação Band Motors, Sonocano, Entendeu de São Paulo, prazer em estar tocando aqui Ação Band Motors, Sonocano, Entendeu de São Paulo, prazer em estar tocando aqui Ação Band Motors, Sonocano, Entendeu de São Paulo, prazer em estar tocando aqui Ação Band Motors, Sonocano, Entendeu de São Paulo, prazer em estar tocando aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.